Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de novo com o Clash Royale, galera, e é o seguinte Hoje eu vim trazer pra vocês um deck que eu estava batalhando no Grande Desafio E eu achei incrível, que é este deck aqui Este deck aqui eu acho que vocês já viram em vários canais, sei lá, enfim Que é o deck que é o novo meta aí do Grande Desafio É um deck muito bom de 3 mosqueteiras com coletor de lixir Tem aqui também o ariete de batalha, temos o mineiro, temos a horda Então vamos batalhar aqui pra vocês verem mais ou menos como é que funciona o deck Vamos ver se eu consigo explicar mais ou menos como é que funciona A ideia dos esqueletinhos, quando eu peguei o cara batalhando com este deck aqui A ideia que o cara usou estes esqueletinhos aqui de 1 elixir Mano, foi sensacional, velho Vocês vão ver mais pra frente aí se eu conseguir derrubar a torre do cara Aí vocês vão ver pra que ele serve mais ou menos Por enquanto vamos esperar aqui pra ver que o cara vai vir Beleza, bora dropar nossa gangue aqui Hum, ok mano Lascou-se, guys Nossa, guys Beleza Nossa, já tomamos a rafada papai aqui Bora então com o nosso mineiro lá em cima Beleza Beleza Ah, tá bom Tá, tá Tá tranquilo Beleza Vamos ver se a gente consegue botar mais um coletor em campo Se a gente conseguir colocar mais um coletor em campo aqui vai ser bom pra nós, hein Beleza Coletor em campo aqui Eu acho que ele vai destruir aquele coletor Beleza Destruiu o coletor Tranquilo No problems até agora A princípio ele não tem bola de fogo Não tem relâmpago Pelo menos ele não usou nada até agora Hum, mas tem morteiro, hein Puta papai Beleza Usou o veneno ali Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos jogar você aqui E vamos com você aqui Mas vai matar Boa, moleque Tá, beleza É bom que ele já gastou Beleza Então se a gente conseguir combar nossa horda com o mineiro Acho que já vai dar bom já Vamos ver se a gente consegue fazer isso Esperar mais um pouco aqui Combar aqui Vamos ver o que que sai dessa bagaça Vai, vamos lá Ah, ele tem o dragão, né Eu sabia que ele ia jogar o dragão Beleza Bom, beleza Vamos dar um dano ali Deixa eu ver Não sei porque ele jogou o cavaleiro Será que leva a torre? Se levar a torre é GG pra nós, mano Levou, levou, levou Hum, beleza Ok, ok Ok Bora jogar você aqui Bora jogar você aqui Bora jogar você aqui Bora jogar o mineiro aqui Vamos ver se vai levar ali Acho que não vai levar Será que vai? Só um Beleza Mais um Nossa senhora Só mais um, velho Beleza Vamos jogar você aqui Vamos jogar você aqui Vamos jogar os esqueletinhos aqui Pra segurar ele A gente já joga você aqui Beleza Agora a gente tá com as três mosqueteiras Aqui em campo Só que eu não tô com o que eu queria Tá, vamos fazer o seguinte então Vamos jogar você aqui Pra citar nosso deck Vamos lá Beleza Vamos jogar o mineiro ali na frente Caramba, cadê essa desgraça Caramba, cadê essa desgraça, velho Beleza Jogamos aqui Bateu ali Tranquilo A gente faz o que? Joga você aqui Com você aqui Beleza Ok Joga a gangue aqui Tá, não deu nada certo Que eu queria fazer Mas enfim Tá valendo Tá valendo Vai, vamos lá Foco na missão Joga você aqui A gente já joga você Aqui Deixa eu ver Vai, 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 vai Beleza Ó, ele saiu pro outro lado ainda, mano Não era bem isso que eu queria fazer não Mas enfim Beleza Joga você aqui Joga a gangue aqui Ele vai rodar pra pegar o O morteiro de novo É, ele vai levar no morteiro, mano Bora jogar você aqui É, ele vai levar lá no Puta merda Ele levou no veneno, mano Puta merda Ele levou no veneno Maldito, cara Não tinha como eu jogar as três mosqueteiras ali no meio Igual eu queria Porque ele ia focar no No morteiro, mano Maldito morteiro, cara Tá, vamos pra mais uma batalha aqui Mas a ideia era jogar as três mosqueteiras com o esqueletinho, mano Que ia dar muito bom Porque se ele tivesse bola de fogo É, porque ele não tinha Mas se ele tivesse bola de fogo, relâmpago É, alguma coisa assim A gente ia conseguir segurar ali as mosqueteiras viva Vamos lá Coletor de lixeira aqui Vamos ver o que ele vai vir aqui Ok, ariete A gente joga você aqui Nossa, papai Lascou o periquita, hein Lascou o periquita, hein Lascou Nossa, mano Que isso, cara Eu acho que o deck dele é o mesmo deck que eu tô usando, velho É deck de três mosqueteiras, mano Tenho quase certeza Eu vou tentar fazer um negócio aqui, ó Vou jogar o mineiro aqui Vou jogar você aqui Vamos ver o que vai dar Ok, a gente rola um tronco aqui Beleza, rolou o tronco Show de bola Eu acho que a gente vai levar Eu acho que a gente leva aquela torre lá Beleza A gente levou a torre e a gente conseguiu destruir o coletor de lixeira dele, mano Sensacional Bora botar mais um coletor aqui Ah, sabia que o deck dele era igual o meu, mano Tava muito parecido Beleza, joga vocês aqui Ok, tranquilo Vamos lá de boas Vamos fazer o que? Se o dele... Hum... Vamos fazer o que? Vamos jogar essa aqui aqui Só pra ver o que ele vai fazer Eu acho que ele vai colocar o... Ah, não, não vai não Beleza Hum... Ok Beleza Não conseguimos dar quase nada de dano ali na frente Ele vai colocar daqui a pouco as três mosqueteiras de novo Ou ele vai tentar colocar Você aqui Você aqui Ah, errei o tronco Putz Tá, beleza Quase acertei o tronco, mano Mas tá valendo Acho que a gente vai dar um bom dano ali na torre dele Ou vai levar Acho que vai levar a torre dele Beleza, show de bola Beleza, galera Tamo bem aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Vai tentar fazer o combo aqui que eu falei pra vocês, ó Beleza Eu acho que ele já desistiu já, mano Beleza Levamos ali Três Curruas Muito bom esse deck, cara Beleza Ganhamos mais umas aqui Vamos ver se a gente puxar mais uma aqui pra perder Ou ganhar Se a gente perder A gente vai perder com três vitórias Não, com duas vitórias A gente já ganha cinquenta cartas Nossa, cara Sensacional Cinquenta cartas dá pra fazer o que? Muita coisa, hein, mano Show de bola Vai, vamos lá Mano, esse deck aqui é muito bom Ele é um pouco pesado Por causa das três mosqueteiras Mas ele é um deck muito bom, velho Eu tô gostando bastante dele Eita, papai Bora botar os esqueletinhos aqui, então Beleza Tranquilo, vai A gente dá uma calteiradinha boa ali Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer, mano Aguardemos aí os próximos cap... Hum, relâmpago, mano Obrigado, velho Beleza Show de bola Três mosqueteiras aqui em campo Bora lá avançar De um lado a gente bota o ariete E do outro a gente deixa as duas mosqueteiras Partiu, vamos lá O ariete aqui Eu ia dar um predict de tronco ali Mas acho que não compensa não Vambora Vai dar um dano ali? Acho que não vai dar muito dano não Beleza Ele conseguiu segurar bem ali as três mosqueteiras Mas mesmo assim Eu acho que ele não vai utilizar mais o relâmpago Pra destruir ali meu coletor Eu acho Não sei Se ele usar ele sabe que ele tá meio lascado Beleza Bora botar mais um coletor Bora botar mais um não Bora botar o coletor em campo aqui Beleza Nossa gangue deu um dano ali pelo lado esquerdo Vamos ver se ele vai usar o relâmpago Eu acho difícil ele usar o relâmpago, mano Sinceramente Mais cada... É, ele usou o relâmpago Beleza Vamos fazer o seguinte aqui então Vamos fazer aqui, ó Vamos fazer esse outro combo diferente Vai chegar na torre Beleza Nossa senhora Não filho, onde você vai, mano? Ah, na moral, velho Na moral, velho Não acredito que o esqueletinho fez o... Mano, na moral Isso é trollagem total, mano Beleza Vamos jogar você aqui Vai lá Vai, filhão Nossa, joguei o coletor errado Beleza Tá jogando muito, hein, Vini Tá jogando muito, hein Tá jogando muito, hein, Vini Show de bola, moleque Você é o cara Bora botar a nossa gangue aqui Ele vai jogar daqui a pouco O corredor dele Eu sabia que ele jogou o corredor Vamos jogar você aqui Bora sair já com a Ariete aqui na frente E com o mineiro lá em cima Ele vai destruir... Vai destruir nossa gangue Mas a gente vai levar a torre dele Beleza Mata o... Mata o executor Mata o executor Mata o executor, filho Mata o executor, pai Obrigado, moleque É nóis Vamos jogar aqui o... O servos Beleza Ficou na bita Agora a gente faz aquele esquema lá, ó Putz, tá Beleza Segurou ali Mas ele não vai ter como defender ali Eu acho, hein, galera Eu acho que ele não vai conseguir defender... Ou vai? Eu acho que vai sim Beleza Defendeu ali Mas a gente já tá bem na vantagem Ali naquela torre Bora jogar a gangue aqui Beleza A gente já joga as três mosqueteiras aqui na frente Com os esqueletos Pra ele não relamp... Relamp... Beleza Eu acho que agora a gente leva, mano Beleza Levamos ali a torre E... Show de bola Mais uma vitória Vamos lá 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 Esse daqui aqui é muito bom, cara Na moral Esse daqui aqui é muito bom Bom, galera Pra finalizar o vídeo, então Pra ficar bonitinho Eu joguei mais algumas aqui Ganhei algumas E perdi aqui em quatro vitórias Então temos um baú com quatro mil de ouro E cento e trinta cartas Bora partir abrir esse bagulhinho aqui Pra ver o que tem de bom Quatro mil de ouro Uma cabana de goblins Três magos Fornalha Cento e quinze gigante real E pra finalizar Dois espelhos É isso aí, cara Nossa, maravilha Maravilha Cara Maravilha Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau Tchau Tchau